Cada pessoa tem direito a escolher Com quem se casa, onde é que quer viver Se tem honra ou se vende, se faz guerra ou tenta a paz Se perdoa ou se ofende, se prossegue ou volta atrás Há um conflito entre a fé e a emoção Os que são fortes ignoram o coração E as escolhas que são feitas determinam o futuro E dão a cada vida direção Feliz aquele que ouve o Deus que o criou E com justiça toma suas decisões O seu futuro é ser mais que vencedor Mesmo que tenha que enfrentar perseguições Feliz aquele que aprende a usar a fé Pois não precisa que lhe façam previsões Por toda a vida decidi, vou ser fiel Não pedir pra vir ao mundo Mas escolho ir pro céu Feliz aquele que ouve o Deus de Abraão E com justiça toma suas decisões O seu futuro é ser mais que vencedor Mesmo que tenha que enfrentar perseguições Feliz aquele que aprende a usar a fé Pois não precisa que lhe façam previsões Por toda a vida decidi, vou ser fiel Não pedir pra vir ao mundo Mas escolho ir pro céu Não pedir pra vir ao mundo Mas escolho ir pro céu Não pedir pra vir ao mundo 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 Amém. 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 Amém.